Olá pessoal, tudo bem? E aí? Estão gostando dos nossos videozinhos aqui no Facebook? Comente com a gente, mande sua sugestão, quem sabe ela já não vira pauta para os próximos, não é mesmo? Ao meu lado, uma novidade que já não é novidade, Bárbara Abrir, tudo bom? Tudo jóia Mari. Então tá bom, tudo ótimo. Bárbara, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito adepta a sapato alto. Sou assim, né? Uma pessoa elegante, falando por aí, com a minha postura, mas já é a rima. Mas você também, pelo jeito. Eu queria saber qual é a semelhança entre sapato e pneu de carro. Tudo a ver, eu fico brincando o seguinte, principalmente as mulheres, né? Você vai sair de casa com um sapato furado? Um sapato que o solado está desgastado, que você pode escorregar, né? Toda mulher adianta o meu aqui, né? Não vai, né? O temor da mulher é quebrar um sal, o teu sapato furado, descolar o solado, né? É pisar naquela poça d'água, se você escorregar, vem aquele frio, uma espinha, né? A mesma coisa com o pneu do carro. Ele não pode estar furado, ele tem que ter as ranhuras dele, as profundidades dos sucos. Ele tem que estar bem, porque senão você vai passar aquela mesma situação só numa condição pior. Pode dar uma aquaplanagem, pode perder estabilidade. Então, assim, o mesmo que eu gosto de investir no sapato, é o mesmo tanto que eu deveria investir no pneu, mas assim, em qualidade, não em quantidade. Em qualidade. Então, se eu compro um sapato de qualidade, eu compro também um pneu de qualidade. E eu cuido disso, pra ver se não tá furado, pra ver se não tá desgastado. E tem uma coisa muito legal, Mari. Você já observou que tem pessoas que andam assim, que tem a pisada assim e tem a pisada assim. Aí o sapato desgasta mais dentro e o sapato desgasta mais por fora, né? Aí você vê que a pessoa anda bem torta, né? Assim, a mesma coisa acontece com o carro, porque a gente até brinca, né? Do alinhamento, né? Se os pneus estão convergentes, né? Que vão se encontrar ou se estão divergentes. Aí você vê que o pneu tá mais comido por fora ou tá mais comido por dentro. O conceito é o mesmo. Por isso que tem... Aí o ser humano não tem como, né? Fazer alinhamento, né? Eu nasco com as perninhas assim ou quase assim. O carro... É melhor de fábrica. Você usa aquelas botinhas ortopédicas quando é criança ou acabou. Não tem solução, não. O carro não. O carro dá pra fazer o alinhamento. O que economiza pneu e te dá mais segurança e estabilidade. Caramba, tem um tempo certo pro alinhamento? Tem, tem um tempo certo. Assim, é... Tudo tem o seu tempo, né? Eu falei que... Peças mecânicas, tem já um tempo programado pra fazer aquilo. Eu vou falar aqui, mas lembrando que eu sou a chatinha do manual. Sempre tem que consultar o manual de uso e manutenção. Mas normalmente, no caso de pneus, a gente faz o alinhamento, balanceamento e rodízio de pneus a cada 10 mil quilômetros. E isso se a pessoa tá calibrando ele quinzenalmente, né? Tá cuidando dos pneus. Calibrar, porque se você anda com o pneu vazio, você vai consumir mais pneu e vai consumir mais combustível. E aí você vai... O que acontece? O pneu tá vazio e tá encostando todo no solo. Ele vai afritar mais e ele vai desgastar mais. Então também não precisa encher muito. Tem que encher na medida certa. Acesa aí. É, acesa aí. Tanto o pneu vazio quanto o pneu muito cheio não traz segurança. Pro motorista, né? Pro condutor. Tem que ser na medida ideal. Cana, Bárbara, obrigada por mais uma participação e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Eu que agradeço.